Último vídeo do ano e pra finalizar os melhores álbuns gringos de 2017, bora lá! E vamos começar o rolê pesado, quando eu falo pesado, é pesado mesmo O Royal Blood com How Did We Get So Dark, saiu até matéria aí que talvez eles poderiam ser a salvação do rock Mas eu vou falar pra você, esse álbum é diferente do primeiro, ele parece uma mistura de Jack White, Queens of the Stone Age Uma mistura do primeiro álbum, você vê bastante, experimentações assim, fazendo algumas coisinhas diferentes E a Lights Out é a melhor música pra mim desse álbum, parece que é meio que a segunda parte da Out of the Black Esse segundo álbum não chegou aos pés do primeiro, que foi realmente extraordinário, mas esse álbum tem sim músicas muito boas Então mano, meu irmão, Royal Blood merece estar nessa lista Próximo cara que eu vou falar aqui, ele já é bem conhecido e quem é fã de Oasis, provavelmente deve ter adorado esse álbum Por ser o primeiro álbum dele, né, de estreia, o cara mandou muito bem Ele soube muito bem usar essa experiência dele de anos aí, da estrada, da música Ele conseguiu usar isso muito bem nesse álbum, você vê que as músicas são bem chiclete A música que eu achei mais da hora, que é muito louca, o riff dela é sensacional É a Wall of Glass, que meu irmão, eu fiquei assim, eu tirei o chapéu e falei assim Caralho, que musical, meu irmão Esse álbum dele é bem harmônico e é muito fácil de se ouvir, assim Cara, você vai ouvindo as músicas e simplesmente, do nada, acaba o CD Você fala assim, nossa, acabou, foi meio rápido, assim, como assim, calma, já? Apesar da idade dele, acho que ele já tem uns 40 e poucos anos Ele conseguiu fazer um álbum bem moderno, você vê que tem bastante coisa dos anos 90 Tem aquela coisa de Beatles, Stones, com todo o meu respeito A esse álbum maravilhoso, ele merece estar sim nessa lista aqui de top 10 Agora temos uma banda latina e da Argentina Essa banda eu já indiquei aqui no canal e falei da banda El Mato a um policial motorizado Esse foi um dos primeiros álbuns que eu citei no ano e eu fiquei, mano Eles lançaram em 2017 o La Sintes O'Connor Cara, eu vou falar pra você que esse álbum realmente representa um salto pra banda A banda realmente, ela é muito idolatrada, muito conhecida na América Latina, Argentina e tudo mais Mas esse álbum realmente botou a banda em outros patamares E você vê que esse álbum é bastante emotivo, ele é um pouco melancólico Mas cara, instrumentalmente ele é muito bom E você vê que a banda tá caminhando pra uma parada mais universal Ele é muito versátil e é bastante moderno É uma banda excelente que merece muito estar nessa lista E todo álbum que eles lançam são ótimos álbuns E merece estar muito aqui, essa banda Agora o sétimo álbum do Queens of the Stone Age Que é o nosso Villains Eu vi gente criticando, eu vi gente que não gostou Eu vi gente falando que foi o melhor álbum da banda Mas meu irmão, esse álbum, meu irmão, eu gostei demais E esse álbum teve a produção também do Mark Ronson E vou falar pra você, é bizarro, né? Mas parece que o Mark Ronson encosta em alguma pessoa, em algum álbum Ele encostou na pessoa, a pessoa faz sucesso E é muito louco você ver essa evolução do Queens of the Stone Age A banda continua com essa pegada energética Os caras são experientes, os caras manjam fazer música Eles sabem como fazer um álbum, mano, de rock pesado Apimentado, né? Esse álbum é dark, esse álbum é rápido, esse álbum é lento Queens of the Stone Age faz álbum bom desde o primeiro álbum Assim, não tem um álbum ruim Mas não supera o Like a Clockwork Que pra mim é excelente e o melhor álbum da banda Mas as músicas desse álbum você precisa digerir primeiro Até você entender que ele é um puta de um álbum Agora o próximo artista é o The National com o Sleep Will Beast A banda com esses elementos eletrônicos conseguiu fazer um som único nesse álbum Não é o álbum da melancolia do ano, tá ligado? Provavelmente você já deve conhecer o The National É uma banda que tá no rolê há um bom tempo Vou falar pra você que esse álbum você consegue ver Que é um dos melhores álbuns da banda, assim, de longe Sabe aquele velho ditado que panela velha que faz comida boa? É muito louco quando a banda consegue, entre aspas, reinventar Esse álbum é bem maduro, inteligente Claro, mano, ele é muito, mas muito melancólico Repara bem nos eletrônicos, cara, esse som deles é meio que Parece que você entra em transe, saca? Parece que eu entrei em outra dimensão, assim, sabe? Vocês que acompanham o Minutente, vocês sabem que Melancolia dessas músicas mais darks Não são muito minha pegada Mas foi um álbum que eu fiquei escutando pra caramba esse ano E foi assim, caralho, The National, não sei, me pegou de um jeito que... E uma outra parada, instrumentalmente, esse álbum está redondinho É The National, faz aquele asterisco, que é uma baita de uma banda Agora temos uma banda que foi, mas voltou, cara Imagina pra quem é fã de LCD Sound System E nessa volta eles lançaram esse American Dream Esse álbum foi tão bem feito, cara Que parece que os caras estavam com saudades de fazer um álbum tão ótimo Sabe quando uma pausa faz muito bem pra uma banda Que eles relaxam E você consegue perceber nitidamente, né, sabe? Tipo, a pegada que está nesse álbum O detalhamento, o perfeccionismo, a maturidade Esse foi um dos álbuns que eu simplesmente falei assim Cara, tá, será que vai estar bom? Mas sabe como é que é, né? Eu fico pelo menos bem assim, né? Puta, a banda voltou Ah, putz, será que vai? Queimei minha língua, mano, de novo, velho Esse ano eu tô queimando minha língua pra caralho E eles vão estar no Lollapalooza, cara Eu vou fazer questão, questão de assistir o show deles Se você gosta de New Wave, Post Punk, velho Vai na fé que esse álbum é top Ali, define uma palavra ao álbum do LCD Sound System Top Essa é a palavra Ai, meu coração bate até mais forte agora quando eu falo dessa banda Estou falando que é o King Gizzard and the Lizard Wizard O primeiro álbum que eles soltaram esse ano Que foi o Flying Microtronel Banana Se você falar, as pessoas vão falar Ah, sei quem é essa banda Ano passado, em 2016 ou começo desse ano Provavelmente você não saberia quem é King Gizzard Se eu tivesse um festival Se eu realmente tivesse um festival Se eu tivesse dinheiro Eu traria essa banda E se eu fizesse um festival? O que vocês acham? Ele é muito rico Ele é muito criativo Ele é psicodélico pra caralho Não deu outra palavra pra falar É uma banda que se reinventa a cada álbum Se você for escutar os quatro álbuns que eles soltaram esse ano Cada álbum tem uma pegada É uma banda que ela se diferencia Eu acho que o sucesso que eles estão tendo É porque eles estão fazendo coisas diferentes de outros artistas Que artista em sã consciência soltaria cinco álbuns no ano? Se você souber algum, comenta aqui embaixo Cara, eu não sei Não conheço E não tenho ideia, saca? Eu acho que os caras são criativos e pensam muito fora da caixa Esse álbum foi feito de Microtonal Music É, não sei explicar De música microtonal Não sei explicar isso direito pra vocês Mas é uma parada que eles modificaram todos os instrumentos da banda Desde a guitarra, a bateria, a teclada e o caralho a quadro Eu não sei explicar pra você Eu sou leigo Eu não sei explicar pra você o que é isso Vou dar um exemplo básico Mas se você ver nas guitarras deles Os espaçamentos de cada casa são maiores e outros menores Isso faz o som ficar diferente Você modifica o instrumento, ele já era assim Ele vai ficar daquele jeito pra sempre Eles não se levam a sério Eles quebram todos esses padrões midiáticos E eles estão chegando onde eles estão chegando Por mérito King Gizzard é a banda de 2017 pra mim, velho E você deveria conferir Assiste o vídeo inteiro que meu irmão ainda tem a escolha da audiência, meu irmão Que vocês votaram pra caral Então fica ligado Agora temos Slow Dive Pra quem não manja, Slow Dive É uma banda lá de Redding É showgaze, é Dream Pop, é Andy Rock Depois de 22 anos o Slow Dive voltou, né cara Tipo, 22 anos Deve ter sido fácil fazer esse álbum após tantos anos, saca? E muita gente comenta aqui pra eu falar dessa banda E calma, eu vou falar ainda Vou falar, vou falar E você vê que esse álbum ele é bem intimista Ele é um pouco doloroso Aquela melancolia, né Aquele showgaze maravilhoso que todos nós gostamos Esse álbum tem aquela pegada lenta Que lembra até aquela coisa meio cinematográfica, sabe Aquela coisa de cinema, sabe E toda essa coisa dessa identidade da capa do álbum Essas coisas audiovisuais que eles fizeram Se encaixa com tudo, sabe Foi um álbum assim que eu fiquei Caralho, que álbum maravilhoso Muito obrigado por terem voltado Foi um puta álbum imerecedor de estar nessa lista Um dos meus álbuns favoritos do ano Que é o McDermott com This Old Dog Se você quer saber um pouco mais sobre esse álbum Clique no cardzinho que eu fiz uma review muito massa sobre ele E conto mais algumas histórias ali Bom, vocês devem saber que eu sou apaixonado pelo trampo do cara E qualquer coisa que ele faz, né É muito legal você ver o McDermott conseguindo fazer o que ele sempre quis, né Você acompanha a história dele, você vê Eu já também fiz um minutoinho sobre ele Você vê que ele tá fazendo o que ele sempre quis, né Ele foi se moldando, se transformando Ao longo dos álbuns E nesse álbum específico, no This Old Dog Você vê que o cara cresceu, amadureceu Esse álbum é muito pessoal, é intimista Fala, mano, sobre amor, fala sobre solidão É, sobre ficar velho É um álbum que você fala assim Caralho, mano, o Mac agora Ele não é mais aquele cara cômico Aquele cara que faz letras engraçadas Ele é um cara que fala sobre amor É um cara que tá preocupado É um cara que é sentimental, sabe E nesse álbum você vê que ele carregava muita coisa, assim, sabe Principalmente da história do pai dele Enfim, mano, mil tretas, mil trutas Pra você saber mais Assiste lá um minutoinho de Mac DeMarco Que, mano, eu conto toda a história dele E vocês vão entender tudo isso aqui que eu falei Mac DeMarco eu achei excelente E merece muito estar aqui É Kendrick Lamar, né, velho Eu não sei nem o que falar desse álbum, assim, cara Quando ele soltou a Humble Eu fiquei, tipo, alucinado com essa música Que flow, que lírica, que clipe, que audiovisual Cara, os clipes dele são sensacionais Ele é um cara que é completamente viciado em clipes, né, cara Ele é um cara que procura Tá sempre querendo fazer um trampo excelente Se você for pegar todos os clipes dele Sempre tem umas imagens loucas E, se não me engano, é de um artista alemão Não vou lembrar o nome dele aqui agora É de imagens fortes, né, os clipes são imagens que chamam a atenção E uma coisa que é muito louca nesse álbum, mano Você vê que o Kendrick Lamar é um cara que consegue fazer música de qualquer jeito Você fala assim, caralho, mano Esse maluco é de outro planeta Esse álbum vai ficar pra história Vai ser, meu filho vai escutar esse álbum E é muito louco ver isso, cara É muito louco A gente vai ser muito feliz e sortudo de estar vendo um cara como esse De Kendrick Lamar na nossa geração, velho Tem muito artista bom em Kendrick Lamar É um desses caras, velho Kendrick Lamar realmente merece muito, mano Ele é um cara que não só faz música, mas cria conceitos E faz clipes sensacionais Enfim, é um cara foda, velho Se você quer ver a lista completa dos 23 melhores álbuns gringos Primeiro link na descrição tá lá no blog do Minuto Indie Então entra lá e acessa que só tem álbum top Agora temos a escolha da audiência Que da hora, velho Que da hora Quero agradecer a todo mundo que votou Nas votações lá de Melhor Álbum Brasileiro e Gringo Meu irmão, vocês votaram demais, velho Demais, demais E eu estou falando da Lorde com Melodrama, velho Eu não cheguei a ver pessoas falando mal desse álbum Criticando duramente E você vê que esse álbum Melodrama Tem muito drama envolvido Porque ela fala sobre as pessoas se espaçarem dela Tem coisas sentimentais ali Mas ela conseguiu fazer desse álbum, cara Um puta de um álbum Uma coisa que é muito legal desse álbum Você consegue ver uma versatilidade enorme Nesse trampo da Lorde A Lorde consegue ganhar muito e muito nessa voz dela, cara E esse álbum aí fala sobre solidão Sobre estar sozinho Sobre, tipo, mano Sobre separação, solidão Ele é um álbum muito, mas muito pessoal Uma coisa muito particular da Lorde Tanto que o álbum tem esse título Melodrama, né Deve ser tipo um drama pessoal dela Como é que é minha vida, como é minha loucura, sabe Essa minha mudança, sabe Tipo, sair da Nova Zelândia pra Nova York É um álbum, mano, bem honesto, cara É um álbum bem honesto Eu acho que muita gente se identificou com esse álbum, cara Porque ela é uma jovem adulta, mano E a vida dela é uma loucura, cara É uma coisa muito particular, assim Essas desilusões Esses sonhos, sabe O álbum dela não teria como não faltar, sabe Mesmo se vocês não votassem eu ia falar, sabe Porque tá em todas as listas Todo mundo elogiando E não tem por que não elogiar, sabe É um álbum que realmente merece a escolha da audiência Merece a minha escolha E, velho, do caralho Esse é um álbum realmente muito bom Rapaziada, espero que vocês tenham gostado dessas listas, né De finais de ano Do top 10 álbuns brasileiros Se você não viu, clica aqui no card Mas, cara, quero agradecer a todo mundo Que acompanhou o Minuto Wind de 2017 2018 Estamos aí de volta Quero agradecer a todo mundo que tá comigo nessa corrida Compartilhando, escutando E vivendo música, mano É isso que eu sei fazer, tá ligado É escutar música E compartilhar com vocês, beleza? 100 mil inscritos foi do caralho, velho Foi do caralho mesmo Deixa seu like Se inscreve no canal Segue o Minuto Wind nas redes sociais E é isso aí 2018, tamo aí Beijo na bunda e tchau